O que eu quero ver é o filme do Mario. Isso eu quero ver também. Eu não costumo dar chance pra coisa de jogo, assim, em seriado. Mas o trailer ficou legal, né, cara? Tá legal. Ah, é meio que parece uma cutscene longa. É. Da Illumination, que faz os Minions, não é? Faz os Minions, o meu avado favorito também e tal. É, eu tipo, eu acho que vai ser legal. É que assim, a única coisa que eu fico, mas aí é coisa de velho que eu vou falar aqui, ok? Mas é aquele negócio, né? A Marvel fez muito bem em explicar como que se vende essas coisas. Você primeiro agrada o fã pra depois agradar o resto, né? A Marvel fez isso desde que começou o universo cinematográfico deles e tal. Porque é o fã que vai primeiro ver, né? Tudo bem que o Mario é um troço muito, muito, muito gigante. Todo mundo conhece, até quem não sabe nada de jogo e não sabe quem é o Mario. Mas, por exemplo, o filme dos Minions é muito infantil. Tipo, muito infantil. É bobinho demais, tá ligado? E aí, assim, eu velho, se o filme do Mario for bobinho assim, eu não vou conseguir gostar, sabe? Cara, eu gosto muito dos Minions. Minha filha ama. Aham, sim. E o primeiro filme que ela viu no cinema foi o Minions Novo. Aham. É o que saiu faz uns dois meses. Sim, o Gru criança, né? Mano, aquele eu morri de dar risada. É, isso eu não vi ainda. Como adulto eu amei assistir aquilo ali, cara. É, mas vamos ver o... É porque a gente, quando tem filha, a gente fica meio bestão, Edu. Eu sempre fui e ali eu gostei de fato. Eu fiquei bestão, eu fiquei bem mais bestão. Então, assim, esses filmes aí todos eu assisto com elas também. O último que elas estão agora assistindo... Assim, tem a fase que elas ficam reassistindo um monte de filme. Então, já teve Frozen, já teve blá, blá, blá. Lógico, Frozen. Aí agora é... Agora elas estão vendo bastante... A Fera do Mar, que é um... Ah, é da Netflix? É da Netflix. Esse é bem legal. É bem legal, né? É bem legal. Tem um que é o Ron Bugado. Quem? Ron Bugado. Ron. Tem, 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 tem. É muito legal também. É maneiro mesmo. Muito legal. Eu acho que em breve eu vou conhecer essas coisas também, né? Você vai saber tudo isso aí. Pois é. Mas o... Não, o Ron Bugado eu achei espetacular. Ron Bugado. É o nome, mano. Ralph, o Detona Ralph. Ah, esse é legal? É cheio de bola. Não, o 2 é maneiro que ele fala da gente, basicamente, né? Não, os 2 são espetaculares. Cara, o Detona Ralph, ele... É porque você viu o 1? Não vi. Tá. O... O... O Ralph é o seguinte. Ele é um... Ele é um inimigo... Ele é tipo o Donkey Kong no primeiro jogo do Mario, certo? Que ele é o vilão... Aham. E o Mario é o herói. Então, ele é um vilão. E aí, depois que desliga a máquina, existe o mundo do Detona Ralph, que é uma casinha que ele fica ali, mas se você entrar numa porta ali, você cai no mundo dos videogames. E aí, tem todos os personagens de todo quanto é jogo que você imagina. Só que os vilões são tratados como vilões lá fora também, só que ele não é um vilão, ele é só um cara normal que quer viver e tal, mas ele... Aí tem reunião dos vilões, tem ele, o Zangief, o... Qual que é o do Mario que tem? É o Book? É? O Bowser. Tem o Bowser. O próprio Bowser e tal. É, é o Detona Ralph aí. É muito legal. E é muito legal. E aí, esse é o primeiro. E aí, ele encontra uma outra menina lá perdida, não sei o que. Aí, acontece as coisas. Só que no 2... É isso aí, ele, né? Só que no 2, é diferente. Porque no 2, ele vai pra internet. E ele faz vídeo e viraliza. Sabe o que é? Como um videogame velho, não sei o que. E aí, é muito bom que tem um lugar que... É tático assim, não entre. Não pode entrar aqui. Aí, ele resolve entrar. E o que que era? Eram os comentários do YouTube. Aí, chegava a... A mulher que tá lá. Olha lá, o... O bisonbo. O bisonbo. O bisonbo, o bisonbo, o bisonbo, o bisonbo. Caralho, que maneiro. É meio maneiro, você vai curtir. É tanto um quanto o... Eu achei o 2 melhor, inclusive. Mas um é legal também. Os 2 são legais. É muita referência que você vai pegar e vai gostar. E aí, no 2, ele entra lá. Aí, a mulher que administra essa parte da internet e fala... Cara, você nunca pode ler comentário, tá ligado? Tem várias paradas assim. Bem maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro. É bem maneiro. É, eu... Esses bagulhos assim... Quando pega com nostalgia, com essas referências das paradas que a gente gosta, não tem como. Mesmo que seja... Mesmo se for ruim, eu vou achar maneiro. Ó, aquilo ali é Starcraft. É, sim, sim. Maneiro. É, não, vou ver. Vou ver. Vou ver se eu chego em casa lá. Bom, amanhã é dia das crianças, vou ficar o máximo possível com as meninas. Eu vou gostar, porque tem a Venela, porque é bem legal também, que é outra personagem principal, né? São os 2, né? Ficou... O filme é os 2. É muito, muito legal. E o mundo dela é tipo um Mario Kart, assim. É? É bem doido. É, o mundo dela é Mario Kart. É muito maneiro. É muito legal. Maneiro, gostei. Esse é legal mesmo. Eu curto.